Então, galerinha, vamos decorar mais um bolinho. Vamos precisar de uma espátula dessa, de uma alisadora, que eu tenho. Uma manga de confeitar com bico perlé. Ou, como essa manga é nova, eu cortei um bico menorzinho. E o chantilly. O chantilly que eu tô usando no momento é este, que eu usava o dele azul, ou o chantifeste, tá? A chantifeste não é todo lugar que tá encontrando, mas este aqui também é muito, muito, muito bom. Beleza? Ah, este bolo meu, a massa dele já tem no canal, o recheio também já tem no canal. E aí eu vou mostrar mais um modelinho pra vocês, né, gente? Eu não tô aqui pra ensinar, eu tô aqui pra dividir, tá? E aprender, bom? Então, é... Hoje eu não tô assim, de fazer aquela camadinha pra grudar todo o aparelho do bolo, apesar de saber que está precisando, né? Não, gente, é sério. Eu vou fazer, porque já tenho feito isso um tempinho, e não custa nada, galera. Eu vou fazer sim, sabe? Porque esse dia eu vi uma moça falando que não era preciso fazer. Então, se você tem o costume de fazer, beleza. Se você não tem, beleza também. Faça com que você achar melhor do seu jeito, ok? Eu gosto de fazer, porque eu grudo todo o farelinho do bolo aqui também. Doom, 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 doom Tchau, tchau. 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 E goza, minha bomba puertorriqueira Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para sempre Então, galerinha Ficou um pouquinho do jeito que eu queria Talvez, se eu não tivesse começado com esse aqui Tivesse feito desde o começo Ficaria mais bonito Mas, mesmo assim, eu amei o resultado Olha que lindo Gente, sério, eu amei mesmo Sério, de coração Eu amei, amei, amei Mas, em breve, vocês vão ver outro modelinho desse E aí, eu não vou começar fazendo assim Pingando Vou começar fazendo igualzinho aqui, ó Puxando com o palito, tá bom? Então, meus amores Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreva no canal E me segue lá no Instagram Beijo, beijo, beijo E até breve